Beijo a todos e que a força esteja com vocês, quem tá na live continua que o pau vai comer, peraí Olá galera, tô voltando aqui, tá? Tô voltando aqui porque uma porrada de rita começou a invadir minha live por causa de um filha da puta de um youtuber Que eu não trago aqui pro meu canal, porque o cara é um retardado, filha da puta do caralho, tosco, entendeu? Que eu vou cuidando do meu trabalho, fazendo as minhas coisas e o cara fica me perseguindo É um dos outros youtubers que eu tô louco pra encontrar um jeito da porrada Ele é um vigilante do Rio de Janeiro, que não sabe nem falar direito, tem um canal horrível, tosco E fica mandando os fanboys dele aqui, me encher o saco, entendeu? Então eu vou dar um bloqueio aqui nos fanboys filhas da puta dele, entendeu? E vou dizer o seguinte, esse retardado mental, uma vez, pegou um vídeo meu e colocou no canal dele Pra vocês saberem a verdade, vocês ficam defendendo esse cara Ele pegou um vídeo meu, colocou no canal dele um vídeo que eu tava falando da Nintendo Eu nem tava querendo saber desse cara, entendeu? Mas tudo que trata da Nintendo, ele se acha o dono da Nintendo do Brasil Você não pode falar de Nintendo que o cara é o maior fanboy de Nintendo do Brasil E fica me pintando como hater, só porque eu falo algumas verdades quando tem que falar Eu elogio quando tem que elogiar e falo merda quando tem que falar Quem falar o nome desse filho da puta, entendeu? Vai tomar um bloqueio Aí, eu fiquei com pena de dar um strike nesse cara, porque ele colocou meu vídeo no canal dele Procurei ele pra conversar de boa Procurei, expliquei, papapá O cara foi falso, babou meu ovo Falou assim, não cara, foi bom que isso aconteceu, porque pelo menos a gente tá se conhecendo A gente agora pode, eu sempre vi teus vídeos A gente agora pode poder se falar, foi bom que a gente tá se conhecendo agora Ficou babando meu ovo, entendeu? É o mínimo que ele podia fazer, porque eu não dei strike nele, porque eu não quis Eu procurei ele pra conversar, falei, meu irmão, você não pode pegar um vídeo do canal, colocar no seu Porque senão o cara vai lá e te dá um strike, não faz isso Eu tô te procurando pra conversar de boa, pra não ter problema entre a gente Ah, se arrependimento matasse Eu devia ter dado strike nesse filha da puta Porque depois disso, ele ficou escutando os inscritos dele, os haters do canal dele Falando assim, olha, vai lá, fala pra ele tirar o vídeo dele também Fala pra eu tirar o vídeo dele Aí ele começou a me procurar pra eu tirar meu vídeo Eu falei, cara, o vídeo eu não vou tirar porque eu falei de Nintendo, eu não falei de você E eu não tenho motivo pra tirar Eu dei a sugestão pra você tirar o teu vídeo, que você pegou o meu vídeo e colocou no teu canal Pra você não tomar um strike Porque eu não queria te dar strike Agora o meu vídeo que eu falo da Nintendo eu não vou tirar Aí o cara ficou puto, ficou me taxando de hater de Nintendo E ficou me taxando de hater de Nintendo, me enchendo o saco Eu tô quieto aqui fazendo a minha live Jogando um joguinho que eu comprei Vem os filhas da puta na minha live E eu espero que essa live chegue no ouvido desse filha da puta Entendeu? Porque a verdade é que todo mundo é muito macho de internet Mas cedo ou tarde, todo mundo se encontra no encontro de games Aí eu quero ver quem é macho Aí eu quero ver, porque eu tô quieto na minha fazendo o meu trabalho Eu tô fazendo uma live aqui de boa Aí vem os haters filhas da puta De um cara retardado, tosco Entendeu? Débil mental Fanboy de Nintendo Que eu nem quero saber desse cara Não quero saber do canal dele Não quero saber do trabalho dele Ele vive dizendo que eu imito ele Ele que imita o meu trabalho O jeito que eu faço o chroma key Os formatos do meu vídeo de gravar ao vivo Tudo ele copiou do meu trabalho Tudo ele copiou do meu canal Só que eu não sou um babaca retardado Que fica dizendo que os outros me copiam Porque eu vejo que outros canais me copiam E eu até me sinto lisonjeado Eu não sou retardado, eu fico na minha Só que vem os fanboys desse cara na minha live Dizendo que eu copio esse cara Que eu sou hater da Nintendo Que eu sou isso, que eu sou aquilo Entendeu? Vai tomar no cu todo mundo Pau no cu de todos vocês Vocês na internet Não estou falando do meu público que está assistindo Eu estou falando dos fanboys retardados desse cara Vocês são todos os filhas da puta Que moram com os pais Não pagam suas contas Não tem pelo no saco ainda Nem criaram pelo no saco E acha que a gente Fica na internet arrumando confusão De quem está quieto Levando a sua live E fazendo a sua coisa tranquila Vem encher o saco de um youtuber Fazendo uma live Não, e o pior Nem de Nintendo eu estou falando Por que que esses caras Vem me encher o saco Eu estou fazendo uma live de jogo de Minecraft O Minecraft Story Mode Vem esses retardados aqui Me encher o saco Dizendo que eu estou copiando o cara O cara que me copia sempre Entendeu Então Vamos lá Cadê os caras Cadê o filha da puta Entendeu Esse cara vive dizendo que eu copio ele Vive dizendo que eu sou hater da Nintendo Porque esse vídeo não vai para o meu canal Sabe por que Porque esse cara é tão tosco Tão ruim Só vocês que estão aqui na live estão escutando isso Esse cara é tão tosco Tão ruim Que ele sempre vai ser um merda no YouTube E se eu trazer ele Esse vídeo para o meu canal O meu público vai querer saber quem é esse cara Aí eu vou dar ibope para ele E eu não vou dar ibope para esse filha da puta No meu canal Por que? Porque eu suei Para ter um canal do tamanho que eu tenho Com os inscritos que eu tenho Com a popularidade que o meu canal ter Para eu dar visibilidade para um retardado Tosco Fanboy de Nintendo Entendeu Que não me esquece Cara Eu fiz o favor de não dar strike nele Eu podia ter dado um strike no canal dele Detalhe Ele já tomou um ou dois Se eu tivesse dado strike nele Eu fiquei com pena Se eu tivesse dado strike nele Ele estaria com dois ou três Estaria perdendo o canal dele E ele não vê isso Ele não lembra disso Ele não lembra Que eu tive a boa vontade de procurá-lo Para não dar um strike nele Ele não lembra disso Não Ele fica dizendo Que eu copio Que eu sou hater da Nintendo Tendo pau no seu cu Seu filho da puta retardado Que um dia a gente vai se encontrar pessoalmente No encontro de jogo qualquer E aí a conversa vai ser outra Você vai ver o que é falar com o homem O que é falar com o macho E se tiver gravando alguém aqui Pode gravar essa porra Foda-se Que eu não vou dar visibilidade no meu canal Para esse filho da puta Entendeu? Não vou É isso que ele está fazendo? Ele está me xingando em live? É por isso que os retardados Débil Metal dele vieram aqui na minha live? Vá se fuder Eu sou hater porra nenhuma Deixa eu dar É por isso que esse cara É por isso que os fanboys dele vieram aqui Eu estou quieto Fazer a minha live De Nintendo Vem os retardados Porque o cara está lá na live dele falando de mim É isso? Ele me obrigou a parar a porra da minha live Que eu estava jogando Minecraft Story Mode Porque começou a entrar um bando de retardado aqui Porque o cara estava na live dele falando mal de mim Mais uma prova Por que esse filho da puta não cuida do trabalho dele? Esse corno não cuida da porra do trabalho dele? E me esquece Que eu estou aqui quieto Entendeu? Por que o cara não faz isso? Deixa eu dar um É bom que sabe o que acontece? Vem os haters aqui escrever merda na live Que eu já dou um banho em todo mundo aqui Vai tomar no olho do cu todo mundo Vamos lá Isso, aparece todo mundo aqui Todos os fanboys desse cara aí Eu já dou um bloco em todo mundo Não, Leu Costa Eu não estou puto por causa do joguinho não Eu estou puto porque eu estou aqui fazendo a minha live O meu trabalho Aí o cara jogando Minecraft Story Mode Curtindo a história do jogo Aí o filho da puta retardado vai na live dele E começa a falar mal de mim Que não tem nada a ver Entendeu? Broxa A tua mãe sabe que eu não sou broxa Leonardo Galego Pergunta pra ela Eu como o cu dela toda semana Se bobear você deve ser meu filho Então vai tomar no teu cu também Entendeu? Eu falo aqui de cara aberta Não tenho medo de ninguém não Vai tomar no cu Vamos lá Já me contaram a pedra aqui Eu estava fazendo live falando mal de mim Entendeu? Tive que parar a live aqui pra dar atenção Sabe o que é isso? É inveja Ele já tem um amigo chamado do cara Esse eu vou falar o nome sem problema O canal Mario vai com as outras O canal Mario vai com as outras É um canal de Nintendo de um cara muito sensato Esse cara eu não tenho nada contra Ele faz um trabalho bom muito sensato Pra vocês terem ideia Esse retardado Esse que chamam de pop Só vou citar esse nome É tão retardado Que até briga com esse Mario vai com as outras Esse retardado arrumou Dizendo que o Mario vai com as outras Não devia fazer isso Não devia fazer aquilo no canal dele Entendeu? Já arrumou problema com o Mario vai com as outras E o Mario vai com as outras Abriu um vídeo mandando esse filha da puta Tomar no olho do cu Será que esse retardado não tá cansado? Que os outros vão mandar ele tomar no olho do cu Na internet não? Será que esse retardado não tá cansado? Vai o Mario vai com as outras Mandar ele tomar no cu Mandar cuidar da vida dele Então vou ser obrigado a fazer isso também O top retardado filha da puta Cuida do teu canal E vai cuidar da tua vida Seu corno filha da puta Fanboy do caralho da Nintendo Vai cuidar do teu canal Vai cuidar da tua vida Me esquece filha da puta Deixa eu levar meu canal aqui tranquilo Seu filha da puta do caralho Vá se fuder Entendeu? Todo mundo Manda esse cara tomar no cu Por quê? Porque é um retardado A felicidade de vocês mulheres Tá aqui no meu rosto Ricardo Lima Vai tomar no olho do seu cu também Ah, se fuder Vamos lá Mais alguém? Não, e o cara ainda fica pagando de Não, porque falam assim de mim Porque eu moro em comunidade Porque, cara Nada a ver isso Não importa o que a pessoa tem Que deixa de ter O que faz o valor de uma pessoa Nos seus bens materiais O que faz o valor da pessoa São os seus valores É o seu intelecto É a maneira que ele trata os outros E você é um retardado Que fica Em vez de cuidar do teu canal Fica falando dos outros Vai tomar no olho do seu cu Ô pop do caralho Você é um imbecil Entendeu? Nasceu tosco Vai morrer tosco Com um trabalho de bosta Entendeu? Se é pra falar a verdade Então agora escuta a verdade Você é um merda É um tosco Vai morrer tosco Com seu trabalho de bosta E é por isso Que o teu canal não cresce Então para de ficar falando dos outros Porque você já tem problema demais Pra conseguir manter teu canal Que é um lixo Entendeu? Filha da puta Me deixa quieto no meu trabalho E vai cuidar do teu Antes que eu esqueça E esse vídeo não vai pro YouTube Pro meu canal Porque eu não vou dar visibilidade pra esse cara Inveja de que é rola rapaz Basta ver a quantidade de inscritos e visualização que eu tenho por mês No meu canal O que esse cara tem Eu não... Inveja? Eu tô aqui fazendo live na boa Tive que parar Pra falar desse filho da puta Porque os caras invadiram a minha live aqui Eu tô fazendo a minha live de boa Vem as pessoas invadirem Vem os fanboys Filha da puta Invadir minha live Tive que parar E inveja é ele Que eu tava quieto na minha Fazendo a minha live E esse cara começou a falar mal de mim E mandar os fanboys dele do caralho Vem aqui Vai tomar no olho do seu cu Entendeu? Espero que tenha parado de fazer a merda da live dele Pra vir aqui escutar a verdade que eu tô falando Porque eu tô quieto na minha E esse filho da puta vem me encher o saco Eu tô quieto na minha Fazendo live de Minecraft Story Mode E entra os fanboys desse filho da puta Pra me encher o saco Porra! Vai tomar no olho do seu cu Ô pop do caralho Você não tá cansado dos outros te mandarem a merda não? Porque você não cuida da tua vida? Não cuida do teu canal? O Mário vai com as outras Já te mandou pra puta que pariu Então eu vou ser o outro Vai pra puta que pariu também Vai cuidar da tua vida retardado Vai cuidar do teu canal Ô imbecil Ô tosco do caralho E cedo ou tarde a gente vai se encontrar junto Comigo a conversa é outra Entendeu? Eu sou muito de boa Mas vem me encher o saco Eu quieto aqui na minha Tava quieto fazendo aqui na minha live Entendeu? Vem me encher o saco Que aí você vai comprar uma briga Que você não vai querer Que você não vai querer pagar pra ver Mas cedo ou tarde a gente vai se encontrar em encontro de games Você vai ver seu filho da puta Entendeu? Vai tomar no olho do cu Corra Comigo a conversa é outra Eu não sou um moleque de ficar de mimizinho não Cedo ou tarde a gente se encontra em encontro de games Aí eu quero ver quem é macho Quero ver o cara falar na minha cara as coisas Entendeu? Eu tô quieto aqui na minha Eu não falo o nome desse cara no meu canal Eu não falo dos meus inscritos Eu tô falando nessa live aqui Porque eu fui obrigado Eu tava, volto a dizer Eu tava quieto fazendo uma live De Minecraft Story Mode Que é um jogo que eu comprei na Steam Tava curtindo a história Entrou os fanboys retardados dele aqui Pra mexer o saco Entendeu? Vai tomar no cu Se a gente não falar nada Esses caras continuam Eu sei que é chato falar essas coisas Mas sabe aquele ditado? O mal só vence quando os bons ficam quietos O mal só vence quando os bons ficam quietos Vê esses caras mexer o saco na minha live Eu tenho que fazer alguma coisa Pra botar um basta nessa merda Pra fazer esse filhado aputo enxergar Que ele tem que cuidar só do trabalho dele O Mário vai com as outras Já mandou ele tomar no cu Eu tô mandando tomar no cu também O cara não cansa O cara é tão retardado Que ele não cansa de ver os outros Mandarem ele a merda na internet Por quê? Um dia ele fala do Mário vai com as outras Outro dia ele fala de mim Outro dia ele fala de não sei quem Vai tomar no olho do seu porra, rapaz Você já tem problema demais Seu canal já é tosco demais O seu trabalho já é merda demais Pra você ficar falando de outros canais no YouTube Se preocupa com a merda do teu canal Que é uma merda É tosco Você é tosco Cuida do teu canal Entendeu? Isso já é problema demais pra você Pra você ficar arrumando problema Com outras pessoas na internet Filha da chupa E fora dela Porque um dia eu vou te encontrar Entendeu? Vai tomar no cu porra É um tal de pop Eu não vou falar o nome duro É um tal de pop Fanboy de Nintendo Entendeu? Digita pop Nintendo no YouTube Que vocês vão achar o filha da puta Porra Eu quieto aqui na minha Fazendo a minha live Caralho Eu não encho o saco de ninguém É o pop fanboy de Nintendo Digita pop Nintendo O que vocês acham esse cara Volto a dizer Esse vídeo Não vai ficar no meu canal Mas ele vai ficar oculto Se alguém reproduzir esse vídeo aqui Vai tomar strike Porque eu não sou idiota Eu vou deixar esse vídeo aqui Se alguém reproduzir ele Vai tomar strike Qualquer parte dele Áudio Vídeo Vai tomar strike Porque ele vai continuar no meu canal Como oculto Só um aviso Entendeu? Eu já podia Esse cara Eu podia ter dado Strike nele Quando ele pegou um vídeo meu Colocou no canal dele Pra falar mal de mim O cara pegou um vídeo meu Colocou no canal dele Pra falar mal de mim Eu quieto na minha Foi o primeiro problema Que eu tive desse cara Aí eu fiquei com pena Puta Eu dou um strike nesse cara Não dou um strike nesse cara Não Vamos ter boa vontade Vamos lá conversar O que eu fiz? Procurei ele e tal Pelo Facebook Trocando Skype E falei Cara Olha Pop Não faz isso Eu sei que você é novo no Youtube Mas não pega um vídeo de alguém Coloca no teu canal Porque você vai tomar um strike Cara Eu já podia ter te dado um strike No teu canal Então faz um favor Remove esse vídeo meu Que você colocou no teu canal Não faz isso Porque qualquer vídeo De outro Que você colocar no teu canal Você fica sujeito Ao cara te dar um strike Eu fiquei com pena do cara Eu podia te dar um strike Cara Não faz isso Tira esse vídeo Senão você vai tomar um strike Aí ele babou meu ovo Não Foi bom que isso aconteceu Porque pelo menos A gente se conheceu Eu vejo o seu canal Há um tempão Foi isso que ele me disse Tudo bem Pop Mas porra Mas tira o vídeo cara Vamos ficar de boa Eu cuido do meu canal Você cuida do teu canal Tira o vídeo Pra você não tomar strike Tá tudo certo cara O que ele fez? Ele tirou o vídeo Pra não tomar strike Depois fez outro vídeo Me atacando Vocês acreditam nisso? Só que dessa vez Ele Ele Usou a dica que eu dei Ele fez outro vídeo Me atacando Sem usar Vídeo meu Pra não tomar strike Ou seja Eu tive pena De dar strike no cara Procurei o cara Pra conversar de boa Não dei strike nele E ele continuou Me atacando Volta e meia Ele tá falando de mim No canal dele Por que ele não cuida Do canal dele? O que aconteceu hoje Pra quem tá boiando aí? Eu coloquei Tava fazendo uma live De Minecraft Story Mode Os retardados Os retardados fanboys Desse filha da puta Entraram na minha live Pra me encher o saco Entendeu? Foi isso que aconteceu Eu tava quieto aqui Jogando Minecraft Story Mode Vendo a história Eu não tava falando De ninguém Eu não sou de ficar fazendo isso Mas entrou Os fanboys Desse retardado Pra ficar Me enchendo o saco Eu tenho que dar um basta Nessa merda Então agora Vai tomar no olho Do seu cu Pop Que você é um tosco Cuida da porra Do teu canal Aprende de uma vez A cuidar do teu canal E deixa os outros No YouTube em paz Você não tá cansado Dos outros te mandarem A merda no YouTube não? Que nem o Mario Vai com as outras seis Que o Mario Vai com as outras É um cara a dez Eu gosto do trabalho dele Agora esse Pop Fanboy da Nintendo É um retardado Entendeu? Você não tá cansado não Dos outros te mandarem Pra puta que pariu Na internet Ô Pop Tá cansado não De ser tosco Cuida da tua vida rapaz Você já tem problema demais Rapaz Vai se fuder Entendeu? Desculpem aí Sabe? Eu fazendo a live Uma live que eu vou colocar No YouTube Entendeu? Eu tive que parar Pra não poluir a minha live Porque eu não vou Esse vídeo Vai tá no meu canal Mas não aberto Qualquer um que reproduzir Esse vídeo Vai tomar um belo de um strike E dessa vez, ô Pop Eu aprendi a lição Eu não vou tomar peninha não Eu não vou ter uma boa vontade Que nem eu tive com você Seu filha da puta Eu vou dar strike direto agora Vai tomar no olho do seu cu E tomara que você tome mais strike Pra perder a merda do seu canal Que já tá com um ou dois strikes Então cuidado seu corno Cuidado que você vai perder A merda do teu canal Que já tá com um ou dois strikes Eu devia ter dado strike em você Pra você perder a merda do teu canal Entendeu? Olha aí Fazendo isso Porque ele é um corno Ele é um merda É inveja Isso é inveja Sabe por que os outros Vem encher o saco na sua live? É inveja Tá aqui ó Quem quiser lá Ver quem é esse corno Eu coloquei o link aí na live É esse corno aí Pode ir lá Entendeu? É esse filha da puta Emerson Isso aqui só vai acontecer agora Eu tive que dar um basta nisso Porque eu tô de saco cheio De fazer live E vir o nego retardado Encher o saco Entendeu? Podem ir lá no canal desse corno aí Eu coloquei o link Entendeu? Tá o link aí Pra quem quiser saber É esse filha da puta Ele vai ganhar A audiência Agora eu não queria atenção Vai ganhar a audiência De 65 pessoas Estão nessa live Agora Eu não vou dar Seu filha da puta Pop do caralho Eu não vou dar visibilidade Pra você no meu canal Eu não vou Você não merece Um pingo Um ó Olha como é que eu faço Um pra você Um pingo De visibilidade Que eu dei no meu canal Pra você Você é um merda Vá se fuder Entendeu? Eu quieto na minha Fazendo live aqui Pra galera Porra Desculpem aí Mas eu tive que tomar Atitude Tô quieto aqui Aí vem os caras Ficar falando merda Na minha live Me difamando Eu quieto na minha Porra Pode tomar no cu Você é hplayer HP player Eu pude dar um strike Nesse cara Não dei por pena Procurei ele Pra conversar De boa vontade Conversei com ele Pareceu que tava Tudo bem Depois ele fez Um outro vídeo Me atacando É um retardado Esse cara É um retardado Entendeu? Em vez de ele me agradecer Que eu poderia ter dado Um strike nele Eu tive a boa vontade De procurar ele Pra conversar de boa Eu devia gravar tudo Eu devia gravar Pra todo mundo Saber as verdades Entendeu? Eu não aprendi isso Com o Hugh Hunter Eu devia ter gravado Aquela conversa Que eu tive com ele Ele babando Meu ovo Agradecendo Pra quê? Pra depois ainda Fazer vídeo Me atacando Pra ficar falando Mal de mim No canal dele Pra mandar os retardados Aqui na minha live E encher o saco Vai tomar o olho Do cu dele E todos os fanboys dele Porra Pois é É o outro Que deve estar querendo Crescer nas minhas cursas Que nem o Johnny Fez uma época Entendeu? Mas eu aprendi Minha lição com o Johnny Eu não dou mais Visibilidade pra ninguém Eu só tô falando Isso aqui Essas verdades Aqui nessa live Porque eu não vou Deixar aberta no YouTube Mas eu vou deixar Essa live no YouTube Não listada Pra quando Alguém tentar usar Qualquer coisa dessa live Já tomar um strike No meio do cu Entendeu? Vai tá lá no meu canal Se alguém usar Qualquer parte Dessa live Áudio Vídeo Toma strike No meio do rabo Pra deixar de ser otário Porque eu não vou ter mais Boa vontade Nem pena de ninguém Já chega de ser otário No YouTube Eu já tive muita Boa vontade no YouTube Eu tive boa vontade Com esse pop retardado E não querer Dar um strike nele E aí ele fica Me atacando até hoje Hoje foi a gota d'água Eu quieto na minha Fazendo a minha live E ele Me xinga na naive dele E o fanboys dele Vem me encher o saco E eu sei que ele deve Tá vendo essa merda Ô pop Filha da puta Eu realmente espero Te encontrar Olha no meu olho Seu corno Vê se eu tô brincando Eu espero realmente Te encontrar pessoalmente Um dia Pra ver Se tu é macho Pessoalmente Isso vai falar Tudo que você falar Na minha cara O mundo dá a volta Seu filha da puta Lembra que todo mundo Vai se encontrar Encontro de game Seu corno retardado Tosco do caralho Faça tudo ele Entendeu? Mas não Eu tive boa vontade Não vamos dar strike No cara Vamos conversar com o cara Vamos fazer o cara entender Aí eu não dei strike No cara O cara me agradeceu Babou meu ovo E depois disso Ficou fazendo um vídeo Falando mal de mim É um tosco retardado Vai tomar no olho Do seu cú O Mário vai com as outras É que tava certo Em mandar esse cara Se fuder Mandar esse cara Pra puta Que pariu Cuidar da vida dele Porra O cara tá na merda Tem um canal de merda Em vez dele Cuidar da vida dele Fica arrumando problema Com os outros no YouTube Pra tomar no cú Cuida da tua vida Seu retardado mental Porra O mundo dá voltas O Johnny perdeu o canal dele O Lorde Mons Vê como é que ele tá agora Vê como é que tá o canal Do Lorde Mons Que vivia me atacando também Vê Entendeu? Lembra da casa caiu O macaco? Vê como é que o macaco tá agora É só ver todos esses caras Que tretaram comigo Como é que eles estão Só dou uma dica Veja como todos Todos esses caras Que ficam tretando comigo Tão Só digo isso Seu corno Você vai ver onde Você vai parar também Porra Eu quieto na minha Já tá tomando ban também Vai tomar no cu Eu sou um bocadinho gostoso Porque aqui não tem moleque Eu sou um bocadinho gostoso Vai, 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 vai Eu não sou um bocadinho gostoso Na boca A mulherada gosta A mulherada gosta Eu não sou um bocadinho gostoso Não, vamos ver só O mundo dá volta Basta lembrar da casa caiu Passou um ano E eu derrubei o macaco Um ano Que se julgava O rei do Youtube Foi o primeiro que eu derrubei E ninguém nem sabia Que eu tava por trás O negócio da casa caiu Aguardem Aguardem Que o mundo dá volta O mundo dá volta Eu não esqueço Basta ver os caras Que me atacavam Onde estão hoje Fica arrumando problema comigo Pra vocês verem Onde é que vocês vão parar Eu não sou um bocadinho gostoso É um bocadinho gostoso É um bocadinho gostoso É Eu não sou um bocadinho gostoso A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou um bocadinho gostoso A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Então quem não tá entendendo O negócio do macaco Basta ver os vídeos da casa caiu Que vocês vão entender Entendeu? O que aconteceu foi o seguinte Um retardado Pop Fanboy de Nintendo Vou linkar o canal Desfilha da puta Pra vocês verem Entendeu? É esse cara aqui Uma vez ele pegou um vídeo meu Colocou no canal dele Pra ficar falando mal de mim O cara pegou um vídeo meu Colocou no canal dele E ficou falando mal de mim Eu fiquei com pena De dar strike nele Porque ele pegou um vídeo meu Colocou no canal dele Em vez de dar o strike direto Como sempre eu procuro Ter boa vontade com as pessoas Eu procurei esse cara Falei Olha Não coloca o meu canal No teu vídeo Não coloca o meu vídeo No teu canal Você vai tomar um strike Você vai tomar um strike Ainda mais pra ficar falando mal Eu poderia ter dado strike Nesse cara e não ter falado nada Ah se arrependimento matasse O cara babou meu ovo Agradeceu Falou que tava feliz em me conhecer Aí sabe o que ele fez depois? Que eu procurei ele pra conversar De boa vontade Pra não ter que dar strike nele Ele fez outro vídeo Falando mal de mim E aí começou a falar de mal de mim No meu canal Isso já tem um ano E eu quieto 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 Por quê? Porque eu não quero treta A hora que eu fico puto Eu faço isso aqui Mas isso aqui é só o início Isso aqui é só o início Agora eu fiquei puto Agora a parada virou pessoal Vai ser que nem a casa caiu Vê lá os caras onde é que estão Os caras aqui ficavam mexendo o saco Entendeu? Aguarda Aguarda que o teu tá chegando Entendeu? E o cara falando mal de mim Um ano o cara falando mal de mim E eu ignorando Porque eu já aprendi minha lição Eu não vou ficar dando hipope Pro caras toscos No meu canal Entendeu? Porque esses caras não valem Eu dar visibilidade pra eles Os caras não valem Então se eu ficar falando mal Desse cara no meu canal Eu vou ficar dando visibilidade pra ele E ele vai crescer nas minhas custas E no fundo é isso que eles querem Muitos atacam youtubers maiores Pra ver se crescem com polêmica Entendeu? Então eu já não falo Pra não dar visibilidade pra ninguém Entendeu? É isso Eu já não faço isso E eu quieto na minha Quieto, quieto, quieto E o cara falando mal de mim Me hateando Entendeu? Aí o que aconteceu Tô quieto hoje Fazendo live de Minecraft Story Mode De Minecraft Story Mode Vem os fanboys desse retardado Esse tal de pop Entendeu? Dá Faz a limpa aí Rock Senja Jotongood Faz a limpa aí Por favor Chegaram os moderadores aqui Façam a limpa em todo mundo Soltei o link dele aí Eu tô quieto na minha Fazendo live de Minecraft Story Mode Começa a minha live sem vai Na minha Chegaram os moderadores aí Dá Faz a limpa aí Rock Senja Jotongood Faz a limpa aí Por favor Chegaram os moderadores aqui Façam a limpa em todo mundo Soltei o link dele aí Eu tô quieto na minha Fazendo live de Minecraft Story Mode Começa a minha live ser invadida Por fanboy retardado desse cara Os caras atrapalhando a minha live Me sacaneando Por quê? Porque esse retardado Em vez de cuidar do canal dele Ele tava em live falando mal de mim E aí ele manipulou os inscritos dele A virem me atacar Eu quieto na minha Fazendo a minha live de Minecraft Story Mode Aí eu tive que parar a minha live Pra não poluir o meu vídeo E abrir essa outra Pra mandar esse filho da puta Pra mandar ele no do cu Entendeu? O Mário vai com as outras Já mandou você ir pra puta que pariu E cuidar da tua vida Eu tô fazendo isso de novo Porque parece que você não aprendeu A lição da primeira vez Que o Mário vai com as outras Mandou você cuidar da tua vida Seu imbecil Então Você não tá cansado Dos outros te mandarem Pra puta que pariu E cuidar da tua vida não Na internet Você é tão burro Que você não consegue entender O recado Que a vida te dá Cuida da porra do teu canal Esquece os outros O pop retardado do caralho Entendeu? Aí eu parei Pra ter que responder esses ataques Entendeu? Eu sou calmo com quem merece Eu cheio de razão Isso aqui é o resultado de um ano Esse cara falando mal de mim Não é por causa só que invadiram Pra minha live hoje É porque eu tive boa vontade De não dar strike nesse cara Esse cara continuou me atacando E eu tive boa vontade De não dar strike nele Porque eu procurei ele Pra conversar de boa E ele me atacou de novo Entendeu? Porque ele ficou um ano Me atacando E porque agora invadiram A porra da minha live Que eu tava quieto na minha É o resultado de tudo isso Que agora vai ter consequência Eu dou um boi Pra não entrar na merda Mas eu dou uma boiada Pra não sair Entendeu? É isso É isso Vai, 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 vai Eu não soube Vamos lá Não, e detalhe O cara copia o meu canal Copia o meu estilo de vídeo Copia o meu chroma key Copia o programa de notícias Que eu faço Gravando direto E eu nunca falei nada Por que eu nunca falei nada? Porque eu até me sinto lisonjado Eu vejo vários canais me copiando E nunca falo nada sobre isso Porque quem copia o meu trabalho Usa o meu trabalho de referência Eu considero um elogio Esse cara é um dos que copiam O meu estilo de fazer vídeo O meu canal E sabe o que esse retardado faz? Fica falando pro fanboys dele Que sou eu que copio ele Vai tomar no olho do seu cu Seu tosco retardado Seu débil mental do caralho Até isso o cara faz Entendeu? Até isso esse cara faz Fica falando que eu fui copiando ele Quando é ele que me copia Só que eu nunca reclamei Porque eu considero isso um elogio Entendeu? Nada a ver Cara, eu fico impressionado Como tem moleque retardado Os moleque nem criou pelo no saco Mora com os pais Não paga nem as próprias contas Mora com os pais Não sabe falar nem escrever direito Acha que é gente E fica querendo pagar de fodão na internet Fanboy de um retardado Eu tô quieto na minha Fazendo a minha live Vem esses caras retardados Desse fanboy filha da puta Entendeu? Me encheu o saco Vai tomar no olho do seu cu Eu não vou esquecer isso, bota Escreve que eu não vou esquecer isso Filha da puta Cansei de ter boa vontade Agora, pessoal Porra, vai tomar no cu E aí, neguinha Gostou da pôr da minha Ferrari Ou você quer ir na minha Lamborghini E aí, a escolha é sua Sabe por quê? Essa é a limpa do grupo do Face também Esse cara já saiu de fininho Por causa... Os caras foram bloqueados aqui Estão atacando o grupo do Face Sai banindo todo mundo aí Detalhe Não, e detalhe Esse cara que foi expulso Ou saiu De tanto falar mal dele No grupo do Face Do Mário vai com as outras De tão tosco como ele é A mulherada gosta do papai Eu não sou primor Mas sou namora A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho Sou gostoso Sou o rei do paredão Boto um boné da Jodhom Boto de um uísque na mão Invejoso paixa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas as novas a mim E sou um gordinho gostoso Então a verdade foi dita aqui nessa live Doa quem doer Entendeu? Tô de saco cheio de estar quieto na minha O cara falando mal de mim Me atacando Porra Vai fazer sua live Cuida da tua vida Porra Vai tomar no olho do seu cu O pop retardado do caralho Vai se fuder Caralho Eu não sou primor Eu não sou primor Sona moda A mulherada adora Ricardo Eu não sou primor Sona moda A mulherada gosta A mulherada gosta do gordinho Eu não sou primor Sona moda Já falei o que eu tinha que falar Vou encerrar essa live aqui Como eu disse Ela não vai ficar aberta no meu canal Mas vai ficar no meu canal Porque qualquer um que tentar usar áudio ou vídeo dessa live Vai tomar um strike no meio do cu Pra deixar de ser retardado idiota E galera que me segue e gosta do meu trabalho Desculpem hoje Isso aí acontece Eu fui atacado por fanboys De um youtuber retardado que não cuida da própria vida E o pior Youtube que eu já procurei Tive boa vontade Não quis dar um strike nele E o retardado ainda continuou me atacando É um imbecil Vamos lá Bola pra frente Basta ver a quantidade de inscritos e visualizações que eu tenho por mês No meu canal, o que esse cara tem Eu não... Inveja? Eu tô aqui fazendo live na boa Tive que parar Pra falar desse filho da puta Porque os caras Invadiram E aí, neguinha? Gostou da cor da minha Ferrari? Ou você quer ir na minha Lamborghini? E aí, a escolha é sua Sabe por quê? É muita luxura! Sou um gordinho gostoso E aí